Abertura Sempre foi meu sonho me tornar um chefe Então, quando o Hank me falou desse festival gastronômico Eu imaginei que poderia ser o meu grande momento, eu não acho Caramba, você realmente deixou a sua vida de Jeremy sujo pra trás Estou orgulhoso Espera aí, isso veio do banheiro? Aí está ele Maninho Muito prazer, Nigel Desculpa pelas máscaras A gente ainda não é imune a você Não precisa se explicar, lindona Eu vim aqui porque eu quero falar pro meu irmão Que eu decidi me dividir Dividir? Acredito que o Nigel está se referindo à mitose O processo no qual uma célula se divide em várias células Bem, o Didier ainda é criança Uau! Um novo germe vai entrar pra família Meus parabéns, meu irmãozão Então, o que me diz da gente sair pra comemorar, hein? Eu quero me divertir da minha última noite como germe É, não sei se é uma boa ideia, Nigel O Jeremias está limpo agora Mas você... Bom... Qual é, gente? Que grosseria O Nigel é da família Fora que, como eu posso dizer não pra essa carinha linda? Tudo bem, Jeremias Mas não se esqueça Que o festival é amanhã, ouviu? Pode deixar Eu e o Nigel vamos nos divertir de boa e sem sujeira Uhul! Os germes estão de volta na área Ai, minha cabeça Ah, olha O Jeremias voltou Da diversão de boa e sem sujeira Espera Eu fiz tudo isso Fui você e aquele seu irmão sujo Ah 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 Ai, caramba. Eu sinto muito mesmo, gente. Me poupe. Achei que você tinha melhorado, mas aí acordei com meu tênis cheio de gozo. Uma vez, germe. Sempre um germe. Olha o que você fez com esses meus cookies deliciosos. Olha pra eles. Meus cookies. Mas eu preciso deles para o festival gastronômico. Eu estou atrasado. Ai, ai, ai. Estou atrasado. Hank, eu sei que estou atrasado, mas estou aqui agora e eu trouxe os meus cookies. Todas as barracas estão ocupadas, Jeremias. Eu te avisei, esse pessoal não brinca em serviço. Mas e aquela barraca do lado dos banheiros? Oh, bola de goma, cai fora. Qual é a desse choro, calimpando o rosto com as lágrimas? Você. Isso tudo é culpa sua. Eu estava prestes a me tornar um chefe até você aparecer e estragar tudo. Ah, maninho. Acha mesmo que esses cabeças de sabonete iam comer sua comida? Qual é? Olha a sua volta. Tá bom, essas pessoas aqui não me deram chance nenhuma, mas os meus amigos... Amigos que falaram pra você não sair com seu próprio irmão. Amigos que sempre te fazem se sentir mal por ser sujo. Foi você e aquele seu irmão sujo. Uma vez um germe, sempre um germe. Ah, tem razão. Eles não gostam de mim. Eles nunca gostariam de mim. Ai, como eu sou ingênuo. Mas a partir de agora eu não vou mais ser ingênuo. Eu cansei de lutar contra quem eu realmente sou. Eu sou Jeremias, um germe. Uma ameaça gosmenta pra sociedade. Esse é o espírito. Agora que tal a gente mostrar pra esses paspalhos o que realmente achamos desse festivalzinho, hein? Não acham que pegamos muito pesado com Jeremias? Às vezes, ser um bom amigo significa ser mais rígido. Eu sei que ele entende isso. Ah! Hank! Hank! O que tá acontecendo? Fala comigo! Aconteceu tudo tão rápido. Ah, essa não! Os cookies! Não posso deixar o mundo ver o que fizeram com você. É, Card. Não, Ginger. Não toca nisso. Mas eles merecem um enterro digno. Tá legal. Já chega. Ninguém mexe com a nossa comida, nem nossos amigos. Temos que afastar os Jeremias do Nigel. Aqueles dois são como erbilhas num prato de doces. Não. Isso é culpa do Nigel. Vamos. Vamos. Esse lugar tá me deixando tão enojada. Ah, Jeremias, você tá aí, então? Fiquei longe de mim. Vão pra casa, lavar atrás da orelha ou sei lá o que vocês malucos fazem. Escuta, Jeremias, sabemos que cometeu um erro, mas não é tarde demais pra você mudar. Eu sei que vocês não podem me ajudar. Alguém pode me ajudar com isso aqui? Tá bom, eu ajudo. Espera. O que essa alavanca suspeita vai fazer? Ah, nada demais. Só abrir os esgotos e inundar a cidade toda com lama. Mas a cidade é o nosso lar. Não por muito tempo. Quando eu terminar, todo mundo vai embora. E apenas os Jeremias vão ficar aqui. Esse será o paraíso dos protozoários. E eu vou chamá-lo de Antro Diamond. É isso aí. Fala pra eles. Não vamos deixar que façam isso. É preciso muito mais do que dois Jeremias pra dominar essa cidade. Não tem problema. Ah, não. Ele se dividiu. Ah, Deus, parabéns. Tomem isso. Toma sabão, toma sabão. Precisamos de mais. Puxa a alavanca. Não, não faz isso, Jeremias. Não jogue fora o seu sonho de ser um chefe. Você tem um dono. Os seus cookies são as melhores que eu já pusei. Olha. Não consegui deixar eles naquele festival imundo. Ele tá mentindo. Ele não gosta dos seus cookies. Acham ele nojento. É, e acha você nojento. Não me diga o que eu penso dos cookies. Se eu achasse eles nojentos, eu faria isso? Ele não tá ruim. Ainda dá pra sentir o limão por baixo dos cabelos. O Ginger não tem ladrão. Realmente não... Não tá ruim. É só não cheirar. A aveia com chocolate, limão e coco estão mascarando a lama. Muito bem. Nossa, gente, isso é nojento. Mas é tão legal que vocês tenham feito isso por mim. Ah, fala sério. Vou ter que fazer isso sozinho. Já tá na hora de voltar pra casa, maninho. Você sempre foi o pior irmão. Ninguém na família gosta de você. Tudo bem por mim, Nigel. Porque eu tenho uma família bem melhor aqui. Meus amigos. Você conseguiu, Jeremias. Você venceu aquele germe malvado. E finalmente acabou. Não, ainda não. Nossa, Jeremias. Você conseguiu salvar o festival. O que é bom porque na verdade você ajudou a estragar o festival todo. Ah, eu não consigo acreditar que essa comida foi feita por um germe. Eu espero que aceite essas guloseimas como desculpas por acabar com toda a feina. O chefe sempre aceita desculpas em forma de comida de outro chefe. Ele... Minha nossa. Escuta, você quer um emprego na lanchonete? Ah, isso seria tão maravilhoso. Mas eu não mereço outra chance, não. É claro que merece. Bom, nós vamos sentir sua falta na garagem, mas... Essa é a sua chance de seguir o seu sonho. Eu aceito. Parece que esse acabou sendo o meu grande momento no fim das contas. Que final feliz, né? E não é que foi mesmo? Deu tudo certo. Eu acho que não foi uma boa ideia comer aqueles gantos. É, não acho que não. Você vai se inscrever. Você vai se inscrever. E aí